Deus está limpando o seu nome, Deus ele fala assim para o teu coração, provérbios capítulo de número 22, versículo de número 1 A boa reputação vale mais do que grandes riquezas, desfrutar de uma boa estima vale mais do que prata e ouro Algo o inimigo atrapalhou, para que você estivesse agora em vergonha, para que você estivesse agora prejudicado em alguma situação Onde alguém olha para você e diz, olha só, olha só o que aconteceu na vida dele, olha só o que aconteceu na vida dela Mas Deus manda dizer para você que ele está limpando o teu nome, viu? Deus manda dizer para você que o teu nome será limpo, o inferno não vai te envergonhar aí neste lugar Deus manda dizer para você que uma grande vergonha ele se levanta para tirar O teu nome ele vai limpar neste lugar E quando alguém abrir a boca para falar de você vai ter que lembrar daquilo que Deus operou na tua história Quando alguém se levantar para falar mal de você vai ter que lembrar do que Deus já fez na tua vida Você está entendendo? Quem já está entendendo a palavra, declara, já estou entendendo a palavra Já estou entendendo a palavra, já estou entendendo a palavra Quantas vezes o inferno trabalha na nossa vida para nos colocar em situações Onde o nosso nome vai para a lama Onde o nosso nome, ei, é respingado com aquilo que nós não gostaríamos de ter na nossa história Talvez é exatamente a situação que você está vivendo Talvez é essa a dor que você sente no teu coração Talvez essa é uma das tuas maiores preocupações Porque você diz, Deus, eu não acredito que o meu nome está desta maneira Eu não acredito que o meu nome está desta forma Eu não acredito que há uma legalidade para que o inimigo possa zombar de mim Falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, outro Mas Deus manda dizer assim para você Não te preocupa porque eu tenho visto tudo aí neste lugar Não te preocupa que eu tenho visto o quanto Satanás tem orquestrado para te envergonhar E o Senhor, ele manda falar para você que o teu nome, ele vai limpar Tem gente que colocou até em oração E disse, Deus, limpa o meu nome Senhor, me ajuda a limpar o meu nome Senhor, tira essa vergonha do meu nome Tira essa inadimplência do meu nome Tira, meu Deus, essa dívida do meu nome Senhor, faz isso Talvez tenha o que nem foi você que gerou Ou tenha uma situação que extremamente colaborou para você chegar onde chegou Mas quando alguém vai abrir a boca para falar de você É só para apontar É só para condenar É só para zombar É só para dizer, viu aí como não tem responsabilidade Viu aí como não é uma pessoa de confiança Viu aí como é que lida com as coisas Não é desse jeito Tem alguém que quando olha para você é só para apontar o dedão para a tua vida É só para te julgar Só para te condenar Só para te colocar em lugar de vergonha Satanás tem prazer Prazer em lembrar o quanto o teu nome está sujo Não é desse jeitinho Mas Deus está dizendo Ei, eu vou limpar Eu vou limpar Deus manda dizer Te prepara Prepara o teu coração Porque o vento do Senhor aí vai soprar Ei, tem gente que está aqui Prepara aí, sabe por quê? O teu nome quando procurar Lá naquele S... Lá naquele Serasa Lá naquele SPC Quando procurar o teu nome Lá nos inadimplentes Não vão mais achar Deus manda dizer para alguém aqui nesta hora Você que tem uma dívida que você não consegue quitar de forma nenhuma Ei, ela só cresce Você só é envergonhado O teu coração dói Porque não é Não é de você fazer isso Mas você sabe o que te levou a chegar até aí Você sabe das dificuldades Das lutas que você tem passado Mas Deus manda dizer para você Te prepara Porque eu vou limpar Vou limpar esse nome Vou mostrar que sou Deus na tua vida Você não vai ficar devendo nada para ninguém Ninguém vai poder olhar para você e zombar Ninguém vai poder te envergonhar Deus manda dizer para você nesta hora Quem hoje está rindo, zombando E até mesmo apontando e julgando Vai ter que morder a língua Porque Deus manda dizer que ele mesmo se levantará Nesse lugar Para te ajudar Ei, o teu nome Deus vai limpar Declara aí Eu creio nessa palavra Declara aí Eu creio nessa palavra Tem alguém que até que para realizar um sonho Ei, o teu nome precisaria passar por uma grande limpeza Coisa que você não pode por si só Te prepara Porque Deus vai fazer algo Que vai chegar surpresa na porta da tua casa Te prepara Que vai chegar notícia Onde você vai olhar e vai dizer Meu Deus, só o Senhor Para fazer com que eu tenha condição De fazer uma coisa dessa Meu Deus, só o Senhor Para pegar algo que era enorme Que eu não conseguiria resolver um problema Meu Deus Que além das minhas forças E colocar a solução assim Nas minhas mãos Colocar de uma forma acessível Alcançável Na minha história Deus manda dizer exatamente isso Que ele vai fazer na tua vida Ele vai te surpreender neste lugar Ele vai mostrar que ele é Deus Ele é contigo O teu nome ele vai limpar Uma grande vergonha ele vai tirar Declara aí Declara Deus tira toda a vergonha Deus tira toda a vergonha Deus tira toda a vergonha Ei, Deus manda dizer para você Que o teu nome não vai estar na boca de um e de outro Não Zombando e rindo Ei, debochando de você e da tua situação Deus manda dizer que por você ele está se levantando Te prepara Vai ter uma grande limpeza no teu nome aí neste lugar E por causa da limpeza do teu nome Deus manda dizer para você que um grande sonho você vai realizar É um presente de Deus que Deus vai te dar Não tinha condição Não tinha Alguém até disse Olha, com o nome que você tem Do jeito que está Só um milagre na tua vida Deus ouviu, tá? E Deus manda dizer Milagre que precisa Pois é milagre que terá Deus manda falar para você Ei, provérbios 22, versículo 1 Uma boa reputação vale mais do que grandes riquezas Deus manda dizer assim para você Ele está te dando um nome limpo neste lugar Ele está te dando um nome limpo na face da terra Porque ele cuida da tua reputação Porque ele cuida de você Ei, é um mimo que o Senhor vai te entregar Te prepara Talvez você estava até sentindo culpado por desejar E você está dizendo Mas Deus, como com tantas coisas Tanta gente precisando de tanta coisa E eu aqui querendo que o Senhor limpasse o meu nome Querendo que o Senhor me concedesse essa graça E às vezes você estava se sentindo até mal Por causa disso Egoísta Ou sentindo-se materialista E Deus manda dizer assim para você Ei, vou te dar esse mimo Porque eu te amo E quero alegrar o teu coração Te prepara Estou limpando o teu nome na face da terra Você quer tomar posse? Recebe, confirma aí nos comentários com o teu Amém Amém, queridos Eu quero orar juntamente com você Coloca aí teu pedido Coloca tua petição Coloca teu pedido de oração Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor Unindo minha fé com a sua agora Antes, deixa a curtida Compartilha com alguém Amém? Qual é a petição? Qual é o milagre que você vai realizar Quando Deus limpar o teu nome? Porque ele vai fazer Qual é o milagre que você quer ver chegar? Quando esse nome limpar aí? Porque Deus vai fazer sim na tua história Coloca aí nos comentários Quero te ajudar em oração Não sai agora não Vamos selar essa palavra pelo poder da oração Amém? Oremos Senhor meu Deus e meu Pai Estamos aqui na tua presença Para te adorar e exaltar Bem dizer o teu santo nome Deus obrigada Porque até aqui o Senhor tem sido conosco Obrigada pelas tuas muitas misericórdias Teu amor, teu cuidado, teu agir Obrigada Deus Porque o Senhor não tem nos deixado Obrigada Deus Porque quanto mais o inimigo se levanta Para nos envergonhar Mas o Senhor mostra que está ao nosso lado Eu creio que esse nome vai ser limpo Na face da terra Não vai ter no que acusar No que condenar No que julgar Meu Deus Em nome de Jesus Eu quero profetizar sobre essa pessoa Que quando o nome estiver limpo Um grande sonho Ela vai realizar Aquilo que ela está pondo nos comentários Meu Deus Eu declaro e profetizo Que essa petição é a que vai se concretizar Esse presente vai chegar na palma da tua mão E você vai saber Que quem enviou foi o Senhor Para o teu coração alegrar Recebe a palavra profética E ora junto comigo Se você crer Confirma Aí nos comentários Com o teu Amém Amém Que papai do céu te abençoe poderosamente Marca três pessoas Para ouvir essa mensagem Da parte de Deus Com você hoje Tá Que o Senhor seja contigo Beijo grande no coração Fica na paz de Cristo Te amo em Cristo Jesus Amém